Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 99979-5738. Um bueiro localizado na rua Adalto Moraes, no bairro Vila Bordes, está prejudicando alguns moradores. Em contato com nossa equipe, moradores da região denunciaram a falta de infraestrutura com os bueiros do bairro. Segundo a comunidade, o interior dos bueiros estão cobertos de terra e a parte de pedra que serve como proteção está quebrada, ficando parte da estrutura bloqueando o escoamento da água. Recentemente, outro bueiro também no bairro Vila Bordes, na rua Sadim Matzembacher, estava apresentando problemas. Na ocasião, o bueiro que estava entupido deixou uma grande poça de água ao lado do Poço de Ipiranga, sendo o problema resolvido logo depois pela Secretaria de Obras do município.